E aí pessoal, tranquilo? Este vídeo está simplesmente imperdível! Veja só a criatividade fantástica que eu trouxe para vocês usando uma garrafa de detergente. Tenho certeza que você nunca viu isso em nenhum outro lugar e você vai me agradecer quando ver o resultado. É simples, é fácil de fazer e dar resultado. Fica ligadinho neste vídeo até o final e veja só essa invenção que vai te dar muita alegria. E se gosta deste tipo de vídeo, não perca tempo. Já se inscreva no canal para não perder nenhuma dica top como essa. Veja só que bacana esta ideia. Assim que a embalagem de detergente esvaziar, não jogue fora. Pegue esta tampinha, é só puxar que ela vai sair. Pegue a mangueira da sua casa, esquente um pouco a ponta dela. Em seguida, coloque o bico de detergente de forma que ele entre todo para dentro da mangueira. Tem que ficar assim, o bico da garrafa de detergente todo para dentro. Podem observar que até sobra uma beirada da mangueira. Em seguida, basta colocar uma abraçadeira bem em cima deste bico. E já apertei bem a abraçadeira. Ficou bem firme. Agora vamos fazer o teste na mangueira com alta pressão. Veja só que legal. Olha só a força, a pressão que ficou esta mangueira. Excelente para você lavar calçadas. Veja só como ficou forte esta água. Impressionante. Arranca até lodo das paredes. Que legal. Veja só, chega a furar o papelão. Agora vou filmar jogando para cima esta água. Veja só a altura que vai, gente. É impressionante. Agora você pode ter uma mangueira de alta pressão para lavar calçadas, roda de carro, de moto, paredes. Uma invenção custo zero. Simples, fácil de fazer. Que vai facilitar a sua vida. Legal, né? Se gostou, compartilhe o vídeo. E siga o canal para mais dicas top como esta. Obrigado por nos assistir. Forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus.